44 com box 47 Muito boas médias, como falamos, muito boas médias e se candidatam ao pódio, além da classificação que já obtiveram, se candidatam ao pódio Valmir Guimarães vem contra o JC Tenteadora na terceira colocação e Marcos Silveira com o SC, a famada é o quarto Pediram boi e tem boi na pista e saiu, acho que houve antecipação do Valmir Vamos acompanhar com o JC Tenteadora Vamos a confirmar a avaliação dos jurados Menos um ponto de bloco para os dois concorrentes Está para os dois, hein? Então penalização para os dois conjuntos e é um momento bem ruim esse de perder ponto agora, não é? É, nessa condição dos animais andando no limite, né? Nunca é bom perder um ponto, né? Nós vamos torcer que agora ande bem Isso aí, vamos juntos Dos 30 aos 80 Dos 30 aos 80 tem que capturar E está capturada a novilha Imobilizada a Reza agora, sai para quem? Para o box 47? Para o box 44 e para o 47? A retomada na recondução, trabalho muito bem feito Muito boa corrida, das duas regras, muito boa corrida, dominaram com força na saída do tubo, muito boa corrida É isso aí, comprimento dos dois jinetes Sabendo que o trabalho foi bem realizado, JC Tenteadora, SC Afamada Esse é um momento de competição, mas é um momento de parceria entre os jinetes também, né? E eles sabem que para uma boa execução da sua prova, eles precisam de uma boa execução do companheiro também Então, esse é um momento importante, né? Um depende do outro Autorizados Vamos lá Vai pedir porteira Para iniciar nas raias determinantes Faixa de 110 metros A pista que começa com os 30 primeiros metros Entre os fardos E buscando a captura Perderam E agora vão de novo para dominar A novilha com dificuldade Deu Deu Deu, diz os jurados Infelizmente tivemos um novilho muito difícil de correr, né? Já tinham sentado num primeiro momento Que hora, hein? Eles conduziram Conseguiram reconduzi-lo para que ele permanecesse na pista Mas no segundo momento o novilho começou a diminuir E eles não conseguiram diminuir as éguas, a velocidade Para que Coringa para o box 47 Para que pudesse Para que pudesse não ter encurtamento E a avaliação dos jurados é importante Deram o Coringa para o box 47 Porque entenderam que o box 44 foi o box que ocasionou o encurtamento de raia Perfeito Então o box 47 vai correr agora Diante de um Coringa Exatamente, o Coringa é esse Ele vem sem colete Ele vem sem colete Ele está ali para fazer apenas O que a gente diz o costado para o concorrente O Mário Sunique, o Coringa experiente nas paleteadas O ginete finalista do freio de ouro E Muito experiente nas paleteadas também E ele que está de Coringa nesse Já correu ontem com brilhantismo E está de Coringa nessa final desse bocal de ouro Momentos decisivos do bocal de ouro 2017 E olha Mário Sunique vem fazendo um belo trabalho Junto com o Valmir Guimarães Está capturada Vamos agora na retomada buscando a recondução para fazer esse retorno aqui na pista E olha só Vem fazendo o costado perfeito Agradece o Valmir Guimarães Ao Mário Sunique Pronto Fechada Passa a régua Muito boa a corrida da régua Muito bem na retomada principalmente O costado perfeito do Mário Sunique ali para que ele pudesse mostrar todo o potencial da sua régua Perfeito Agora sim JC Tenteadora de um lado SC afamada de outro Tonta expectativa quanto Olha aí É o box 44 foi penalizado com o encurtamento de raio como tinham os comentado Pois é Então Vai se ressaltar a nota de JC Tenteadora porque Ela busca Um lugar entre os primeiros do pódio Agora se apresentam os concorrentes para a revisão da boca Dos jurados Já está o box 44 ali 12 horas e 21 minutos Meio dia 21 minutos Domingo 9 de abril de 2017 Para ficar por dentro de todas as notícias do Freio de Ouro 2017 Acesse canalrural.com.br Barra Freio de Ouro Informações sobre as classificatórias, calendário de etapas E também as reportagens sobre a raça a um clique do seu alcance Fique ligado Freio de Ouro Compartilhando Vitórias